Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da Graça do Chico e hoje galera vamos dar um rolezão aí de carro 1.0 É isso mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que um carro 1.0 pode ser tão divertido quanto qualquer outro carro É só saber tocar ele no lugar certo e no momento certo E o carro de hoje, a vítima de hoje vai ser esse aqui ó Palhozinho do Matheus da Headline aí, que não sabe, é o nosso parceiro do canal, já fez vários vídeos comigo, me ajudou pra caramba Quem puder fortalecer, seguir a página dele, vou deixar o link aqui embaixo, Headline Oficial Tem o Instagram também, ele posta muito conteúdo massa E é isso aí galera, partiu aí, botar esse palhozinho aqui, 1.0 Pra Mue, onde é permitido, é claro, no México, né, como vocês sabem de costume Mas de uma forma que eu vou ensinar pra vocês, como que se diverte com um carro 1.0 E é isso aí galera, deixa o like pra gente, se inscreve no canal e bora pro vídeo E é isso aí galera, vamos começar aí, a zoar a barca com o palho 1.0 aí Olha, de segundo ó Já vamos nós E é isso aí 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 Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.